Isso é amor demais Por que será Que toda vez que te vejo é assim O corpo tem algo por aí O coração acelera demais A voz se cala e eu sinto essa paz Por que será Que entre milhares eu sobe você Que te preciso pra sobreviver E é por isso que eu sou fiel Pois encontrei meu pedaço do céu Por que será Isso é amor demais Excesso de paixão O bem que você me faz Guardo no coração Isso é amor demais E eu sou todinho seu Se encontrei a paz Foi por que Deus me deu Você Vem direto ao seu coração Pra se apaixonar Por que será Por que será Que entre milhares eu sobe você E te preciso pra sobreviver E é por isso que eu sou fiel E é por isso que eu sou fiel Pois encontrei meu pedaço do céu Por que será Por que será Isso é amor demais Isso é amor demais Excesso de paixão O bem que você me faz Guardo no coração Isso é amor demais E eu sou todinho seu E eu sou todinho seu Se encontrei a paz Foi por que Deus me deu Isso é amor demais Excesso de paixão O bem que você me faz Guardo no coração Isso é amor demais Isso é amor demais E eu sou todinho seu Se encontrei a paz Foi por que Deus me deu Você 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 Isso é amor demais Amém